Música Nós estamos de volta com Folha 1 especial em comemoração ao 45º aniversário do jornal Folha da Manhã. Foi exatamente no dia 8 de janeiro de 1978 que surgiu o jornal que veio para mostrar, como disse o slogan, que a diferença está na qualidade. E além de Aloysio Cardoso Barbosa, nosso fundador, muitos profissionais ajudaram a escrever essa história. E nós vamos relembrar aspectos do passado, do presente, cenário político, inclusive as manifestações que pararam o Brasil no último domingo em uma interessante entrevista que a diretora-presidente do grupo Folha de Comunicação, Diva Abreu Barbosa, me concedeu justamente após o momento da nossa celebração desse aniversário de 45 anos da Folha. Vamos conferir. 45 anos do jornal Folha da Manhã que, como bem diz o seu slogan, faz jus a ele. A diferença está na qualidade. Quem comprova isso é a diretora-presidente da empresa, Diva Abreu Barbosa, que em seu discurso falou uma coisa muito interessante, que foi lembrar daqueles que estavam no começo de tudo e que já não estão mais conosco, né? Que ajudaram a escrever essa história. Claro. Primeiro foi discurso. Foi uma palavra, uma conversa, que eu detesto discurso. É, nem tenho o dom da oratória. Eu gosto de falar simplesmente. Eu acho que são os melhores recados. São os que vêm da alma, né? Sem prosopopeia, sem oratória. Não sou Rui Barbosa. Eu me chamo Diva. Mas é isso, porque ninguém faz nada sozinho. A Folha tem uma história muito bonita, eu acho. Não estou falando assim, com falsa modéstia, nada disso. Se você vir os capítulos dessa novela, vai ver que teve muitos exemplos de amizade, exemplos de luta, exemplos de vitórias juntas, exemplos de... Desde, desde assim, as pessoas que participavam da estrutura de limpeza, até os dias de hoje, a gente teve muitos amigos e é uma grande família. Então, eu acho que ninguém faz nada sozinho. As escadas têm vários degraus e os nossos degraus de 45 anos são resultado de tudo isso. Desse amor. A folha tem... Tem uma... Tem garra, né? Então, ela tem amor. Onde existe amor, existe gratidão, existe ponderação, existe equilíbrio, existe... Um, às vezes, chamando a atenção do outro, porque a gente tem as falhas, né? E isso tudo é uma corrente. É uma corrente que, graças a Deus e a todos os santos que nos protegem, ela sobe sempre. Essa escada, eu não sei até onde vai, mas ela sempre sobe em degraus, ela não desce. E, quando se fala em Folha da Manhã, é uma referência. Uma referência de um grupo que começou de uma forma, assim, até malucada, em três meses, ninguém faz em três meses a elaboração de um jornal, mas foi feito por causa da garra, por causa das coisas que aconteceram, até drásticas, que a gente, em uma semana, haja vista, só para contar uma história, a Folha, a primeira máquina que nós compramos, a Luísa Barbosa e Pereira Júnior, se não me falha a memória, a Andral, ela não funcionou. A gente devolveu, e, graças a Deus, recebemos o dinheiro de volta. Era maluquice, mas era assim, uma loucura coletiva, no afã de dar a Campos um novo. Exatamente, sai da rotina, né? Do clichê que se via na imprensa até então, né? Por séculos. Exatamente, não só no jornalismo, como também, que a Luísa aprendeu muito, foi no Jornal do Brasil, na época era o principal jornal do país, e era uma escola de jornalismo, e também na apresentação, sair daquele processo de linotipo, de chumbo, e partir para o offset. E outra coisa também, era uma garra tão grande, que a gente, no primeiro dia, descobriu que tinha que dobrar jornal, porque não tinha dobrador, nós que dobramos jornal. Hoje já saiu dobradinho da máquina, né? A nível de comparação. Evoluiu muito, mas essa magia é algo que não dá para esquecer, nesse momento coletivo. Todo mundo veio dobrar jornal. Todo mundo veio dobrar. Aí, duas pessoas que estavam na notícia, vieram pedir emprego aqui. Aí, foram os dobradores. O apelido deles, não fomos nós que tiramos. Eles ficaram encantados com aquele mundo novo, aquela impressão linda, porque a primeira máquina nossa foi plana. E máquina plana, ela não é do jornal, ela é de revista, ela tem uma impressão muito melhor. E, com isso, era uma impressão linda, maravilhosa. E o jornalismo totalmente diferente. O jornalismo que abraçava tudo e todos. E ela, no começo, foi chamada até de Folha da Tarde, porque saía mais tarde. E, mas foi, mas muita garra, muita garra, todo mundo pegando junto. O pioneirismo do Jornal em Cores também. Jornal em Cores, depois veio o Jornal em Cores, depois várias reformas editoriais, porque já estava cansado, vamos mudar. Então, teve, foi uma equipe muito boa, não só de funcionários, como é Jesus Pereiras, o maior fotógrafo de jornal de todos os tempos. E Luz Mário Concebida, Janine Sossay, Balbi, acho que a Luz Balbi. E teve muito aprox, de empresários, como o doutor Evaldo, o doutor Nivaldo Nojorge de Andrade, que foi um dos melhores parceiros da Folha, em todos os sentidos, porque ele era amigo, ele era parceiro, ele é investidor, em termos de publicidade, e a Luísa também defendia muito a água e a indústria da Socareira. Então, foi um tempo assim que juntou tudo e deu certo. E daí a gente só foi, partindo, partindo. Os eventos exitosos, não podemos deixar de citar, a feijoada é um deles. A feijoada não veio do primeiro ano, mas veio logo no começo. A feijoada da Folha, as festas da Folha, significativas, tem mais coisas, que eu já nem... A festa da Expo Agro, show de Fimjão, enfim, tudo que foi chegando com o tempo. Foi, foi. A show da Beira de Praia, o primeiro show que houve em Beira de Praia foi a Folha quem fez. Naquela época, eles deixiam royalties, então as prefeituras não podiam fazer esses eventos faraônicos que fazem até hoje. e aí a Folha trouxe Morai Moreira, que eu botei a tetafone e engrossai, porque, para pegar as duas. E aí, é... o primeiro ano do governo de Garotinho, aí Garotinho falou assim, professora, vê se leva ele ao farol. Quem me patrocinou foi o Banerge. E aí, ele aceitou por mil reais fazendo farol no outro dia. E assim começaram, começou a era dos shows, a era da garota fora da praia, aí depois veio a feijoada, claro que os tempos passam, a linguagem mudou, a Folha se ampliou, tem duas emissoras de rádio, a Folha tem, faz, participa da InterTV Planície, eu sou diretora-presidente lá, que é ligada à Rede Globo, tem a Plena TV, e a gente aí cresceu, quem não cresce desaparece, dentro do nosso estigma, que é comunicação. E tem que ter também o orgulho de ser verdadeiro. pode ser um irmão meu, se matar alguém, vai ser dado. Então, é essa credibilidade, é essa aura que a Folha tem, a Folha tem uma aura, realmente, ela é, e é assim, até em Brasília, muda governo, sai governo, por sinal, ontem foi catastrófico, né? Eu acho que a democracia não merece o que aconteceu antes nesse país. Seja de que lado for, mas vamos respeitar as urnas, vamos respeitar... Os três poderes, né? Os poderes. não, e você pode fazer até um movimento e uma passeata, agora você dilapidar, como foi dilapidado o poder público, as casas que têm anos de vida, que não foram da agora feitas. Gente, Oscar Niemeyer, pelo amor de Deus, Josserino Kubitschek, a Brasília foi um marco, destruir daquela forma, nem vândalo faz isso. Então, é lamentável, é lamentável, que as pessoas ainda estejam nessa... com esses princípios que não são nem princípios. Seria a falta deles, né? A falta deles. Mas aquilo não foi contra Lula, na verdade foi contra o Brasil. Acabar com obras de arte, com tudo, gente. Matrimônio de uma nação inteira, aquilo pertence a cada um dos 200 e 15 milhões de brasileiros. Exatamente. Então, isso é uma falta de respeito, parecia translocados. E mais uma página triste, mas que não deixou de ser noticiada aqui, até porque a Folha sempre noticiou grandes momentos. Ela surgiu na ditadura, acompanha diretos e tudo que veio depois na política. tem que noticiar, né? Porque aquilo... Eu assisti ontem, eu fiquei deprimida. A história está aí para contar. E a Folha para registrar. É, mas eu acho que o assunto de ontem, dentro da história do Brasil, foi o primeiro. Sem explicação. Não tem justificativo. Eu posso te odiar, mas se eu partir, chamar uma tuba para te matar, para dilapidar a sua casa, isso aí não existe. Isso aí não existe nem nas arenas romanas. Verdade, não é o que queremos. Queremos boas notícias, é o que desejamos nessa nossa escadinha que vamos subindo degrau para o degrau, rumo aos 50 da Folha, em breve. É, espero que eu esteja vivo até lá. Se não tiver, eles que continuem, né? Eu também não posso pensar assim. A Luísa morreu e o jornal continuou. E os amigos saíram para outras plagas, para outras conquistas e o jornal continuou. Aliás, eu fico muito feliz que todos são amigos da Folha. E isso é que é importante. É isso que eu estou falando. Saíram e continuaram amigos da Folha. Eu vejo em muita gente satisfação da Folha estar bem, da Folha estar completando 45 anos, da Folha vencer os obstáculos, da Folha ser, na verdade, uma referência de campos e região. Então, eu sinto isso. Senão, a gente não estaria aqui, né? Ninguém aposta no que nos serve. Verdade, é isso. Sucesso sempre. Então, é isso. Obrigada. Desculpa, falei demais, mas que... De forma alguma. A gente está aqui para isso. Eu vou falar, você me chamou, foi uma conversa, porque fazer discurso não é comigo. Eu sei, é lutar, conseguir e ter força para cada dia a mais, que Deus me dê muitas luzes, muitas luas, muitos luares, muita, muita, muita beleza no coração, é o que eu peço. beijos para todos, muito obrigada. Na verdade, a gente não deixa de ser uma serva de todos vocês. É isso, muito obrigado a você, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho